A abertura da fase municipal dos Jogos Escolares foi no Ginásio do Olivar Lavarda nesta segunda-feira, com a apresentação das delegações que vão participar das competições até o dia 14 de abril, em cinco ginásios de esportes de Pato Branco. Depois da recepção dos estudantes, teve a condução do fogo e o acendimento da Pira Olímpica. Na sequência, o juramento do atleta. Ao todo, 15 escolas públicas e privadas vão disputar os Jogos. E os vencedores dessa etapa já vão direto para a fase macro-regional. Como o município de Pato Branco solicitou a sediação e foi aceito, então nós pulamos a etapa da fase regional e vamos diretamente para a fase macro-regional, onde os nossos atletas aqui das escolas vão estar representando os seus estabelecimentos de ensino e o município também, com a futura classificação de uma fase final nos Jogos Escolar deste ano. Os atletas disputam três modalidades, futsal, voleibol e basquetebol. Os Jogos são base para a formação das equipes que vão representar o município. Futuros atletas daqui estejam representando e vestindo a camisa do Pato Basquete, do Pato Futsal, do Pato Andebol e de todas as outras modalidades, que aqui sim é o berço onde a gente deve investir e almejar futuros talentos para o nosso município. Obrigado. Obrigado.